Pessoal, eu só estou gravando esse vídeo para vocês para avisar que o cupom da Temo de até R$ 500 ainda está funcionando, tá? O cupom de R$ 300 também. Vou deixar esses cupons da Temo para você aqui no link da descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Então, clica aqui nos links do nosso vídeo que você consegue esses cupons da Temo funcionando, beleza? Esse aqui é o site do cupom.blog. Cupom.blog é um site de cupons de desconto parceiro da Temo. Então, por conta dessa parceria, você consegue todos os dias aqui nesse site a cupons da Temo funcionando, tá? Então, clica nos links do nosso vídeo para pegar a lista de cupons da Temo atualizado funcionando. Esse é um vídeo rápido para te ajudar. Espero que eu tenha te ajudado. Então, até um próximo vídeo e tamo junto.